Música Atenta, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo cometa A nossa separação, amor É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabar Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Colo agora a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Uma cor do rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabar Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu acordo rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Uma cor do rei de sangue azul Colo agora a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Sem você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Yeah, yeah Meu bilu, 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 bilu